Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai fazer um amaciante de roupa caseiro, isso mesmo gente, hoje a gente vai fazer o nosso próprio produto, é uma forma da gente economizar fazendo o nosso amaciante caseiro, tá? Então, a gente vai precisar aqui ó, de um sabonete, eu vou usar a metade desse sabonete, tá gente? Você pode usar o sabonete da marca que você quiser, tá? E esse sabonete aqui, ele tem 84 gramas, tá? Então gente, eu vou fazer usando a metade do sabonete, porque eu vou fazer a metade da receita, meia receita, se você quiser fazer a receita inteira, é só você dobrar os ingredientes, tá bom gente? Então, pra começar, a gente vai ralar ralar o sabonete, tá? Você vai ralar aqui ó, nesse lado grosso aqui do ralinho, tá? É super fácil de ralar, ó, você passa assim, tá? Eu vou ralar o meu, vai ficando assim ó, e volto com vocês pra gente dar sequência no nosso amaciante de roupa caseiro, tá bom gente? Então gente, aqui ó, eu terminei de ralar, tá? Ralei, ficou assim, tá? Metade do sabonete, você vai ralar o seu aí assim, desse jeito, e aqui gente, que que a gente vai fazer? A gente vai dissolver esse sabonete em água quente, tá? Eu vou passando pra vocês como fazer e o que a gente vai precisar no decorrer aqui do vídeo, tá gente? É só você acompanhar o passo a passo certinho, que você vai fazer o seu amaciante de roupa caseiro, e vai dar super certo, tá gente? Aqui, a gente vai dissolver esse sabonete aqui ó, ralado em um litro de água, tá? Se você preferir, você pode colocar no fogo, tá? E vai derretendo no fogo, que fica mais fácil. Aqui, a gente vai mexer até dissolver por completo, tá? Todo esse sabonete aqui. Repito pra você, se você preferir e achar mais fácil, você pode pôr em uma panela e colocar o litro de água e dissolver no fogo, tá? E aí, você vai esperar esse sabonete esfriar. Depois de frio, a gente vai dar sequência no nosso amaciante de roupa tá? Então, gente, depois de frio, tá? Você vai esperar ele esfriar e vai ficar um gel, olha só como que fica, ó, tá? Desse jeito, depois de frio. Então, já falei pra você, você pode usar o sabonete da marca que você quiser, tá? E eu usei um sabonete dos pequenos, tá, gente? O meu tinha 84 gramas e a gente usou aqui a metade do sabonete. Se você quiser fazer a receita completa, inteira, você vai usar o sabonete inteiro, tá bom, gente? É só você dobrar a receita e aqui a gente vai fazer 3 litros de amaciante de roupa, tá? Amaciante caseiro. E se você fazer a receita inteira, claro, né, gente, que vai render 6 litros. Então, aqui, gente, o que a gente vai fazer? Eu vou bater o meu no liquidificador, tá? Se você for bater o seu também, recomendo você bater assim, ó, a metade, tá? Por quê? Porque ele cresce, se o seu liquidificador for pequeno, você bate a metade e depois você bate a outra metade. Mas, se você não quiser bater no liquidificador, você vai ter que mexer muito, bater bastante, muito mesmo, até acabar essa viscosidade, tá, gente? Então, eu vou bater o meu e volto com você. Agora, gente, depois de batido, né, eu bati ele no liquidificador, olha como que ele ficou, ó. Ele fica meio espumoso, tá, gente? Fica desse jeito, ó, com espuma, tá? E aqui, a gente vai dar sequência. Se você preferir, você pode esperar abaixar um pouco essa espuma, tá? Ou, se você desejar, pode continuar também. Então, aqui, gente, a gente vai acrescentar os demais ingredientes, tá? Então, o que você vai colocar aqui no nosso amaciante de roupa caseiro? Aqui, ó, eu vou colocar 100 ml de álcool, tá, gente? Se você não tiver o álcool, você pode usar vinagre, tá? Aí, você usa o vinagre de álcool. Eu já medi, tá, gente? O 100 ml de álcool e a gente vai acrescentar aqui no nosso amaciante de roupa, tá? Pronto, coloquei aqui, aí a gente vai mexer, né, pra agregar bem aqui esse álcool, tá? Depois do álcool, o que que a gente vai colocar mais, né? A gente vai acrescentar, gente, é meia colher de sal, tá, ó? O sal é muito importante, ó. Como eu tô fazendo meia receita, então, eu vou acrescentar aqui meia colher de sal, tá? Se você for usar a receita inteira, aí você vai colocar uma colher inteira de sal, tá? Lembrando pra vocês, né, novamente, que eu tô fazendo aqui meia receita, tá? Então, a gente colocou aqui 100 ml de álcool, meia colher de sal. Então, gente, qual que é a função do sal aqui no nosso amaciante? Ele ajuda a manter a cor das roupas, né? Ele fixa, né, a cor. Ele é um conservante aqui do nosso produto e ele dá consistência também, tá, gente? Então, o sal é muito importante aqui no nosso produto, no nosso amaciante, né? E agora, gente, o que nós vamos acrescentar mais aqui pra dar um cheiro, né, pro nosso amaciante ficar bem cheiroso? Eu tô usando aqui, ó, o leite de rosas. Então, eu vou usar o vidrinho de leite de rosas inteiro, tá, gente? Que é 100 ml. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Eu vou dar uma agitada nele pra depois eu colocar aqui, tá? Vamos dar uma agitadinha aqui no nosso leite de rosa e colocar aqui no nosso inteiro, tá, gente? Isso dá um perfume, opa, dá um perfume no nosso amaciante de roupa caseiro. Agora, gente, eu tô aqui, ó, com 2 litros de água, tá? Então, nós usamos aqui 1 litro de água pra dissolver o nosso sabonete, né? E agora, eu vou acrescentar aqui mais 2 litros de água. Aí, você vai colocando aos poucos, tá? E vai mexendo até ele incorporar, né, ficar incorporado aqui, misturar, né, como queira. Vai colocando, mexendo, tá? Ele tá aqui meio espumoso, porque eu bati no liquidificador, mas depois ele vai abaixar essa espuma, tá, gente? E a gente vai colocando os poucos, né, de água. Vamos colocando e até a gente completar os 3 litros de amaciante. E ele fica bem encorpado, tá, gente? Fica bem legal mesmo o nosso amaciante, é uma forma da gente economizar, né, fazendo o nosso produto em casa. Fica bem legal mesmo, tá, gente? Se você preferir aqui, se você quiser, você pode usar um corante, tá, gente? Ou deixar assim, branquinho mesmo. Fica legal também, fica opcional, você pode usar um corante aí da sua preferência. Eu tô aqui com um pouco de corante e eu vou colocar aqui no meu corante azul, tá, gente? Vou colocar aqui um pouquinho, tá? Pra dar uma cor mais legal, né? Aí você vai misturando até ficar, é porque ele tá com espuma, né, então não aparece tanto, tá, gente? Mas você usa aí o corante que você preferir pra ficar coradinho. Ou você deixa branquinho assim mesmo. Olha, depois que ele abaixa a espuma, olha como que ficou, gente. Lindo, né? Agora aqui, eu vou embalar o meu amaciante de roupa. Você embala o seu aí, tá? Coloca, aproveita as garrafas pet que a gente tem desocupada, né? É uma forma de reciclar e guardar o nosso amaciante. Aí recomendo você esperar uns dois dias, tá? Pra começar a usar, pra ele incorporar bem, né? E fixar bem o perfume aqui no produto, tá? Já embalei aqui, ó, o meu amaciante. Rendeu três litros. Aqui um litro, dois, né? Esse daqui. Eu fiz a metade da receita aqui junto com vocês, né? E rendeu esses três litros. Fica muito bom, gente. Super recomendo você a fazer. Eu coloquei o corante azul, né? E ficou assim, ó, azuladinho. Se você quiser, você pode usar anil ou qualquer outro corante que você tiver aí na sua casa, né? Ou simplesmente deixar branquinho mesmo. Ou você também pode usar um sabonete colorido. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. O nosso amaciante de roupas caseiro, tá? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!